Desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Restaura os sonhos, restaura, Senhor, ressuscita sonhos deste lugar. Se tentarem matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe, recebe a cura, recebe a unção. O som de ousadia, o som de conquista, o som de multiplicação. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Recebe, recebe a cura, recebe a unção. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova. E ferido, perdeu a cura, se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Não desista, não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não desista, não pare de crer, não pare de adorar. Levanta teus sonhos de Deus jamais vão morrer. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos. Aleluia! Recebe, recebe a cura, recebe a cura, recebe a unção. O som de ousadia, o som de ousadia, o som de conquista, o som de multiplicação. Aleluia! Recebe a cura, meu irmão, recebe a cura, meu irmão, recebe a cura, meu irmão. Porque Deus está aqui neste lugar E Ele está restaurando os nossos sonhos Aleluia, aleluia Receba um som de ousadia Você é mais do que vencedor Você pode todas as coisas daquele que te fortalece E esse alguém é Jesus Recebe Recebe a unção O som de ousadia O som de conquista O som de multilinação Recebe Recebe a unção Recebe a cura Recebe a unção Recebe a unção O som de ousadia O som de conquista O som de multilinação Aleluia Aleluia Jesus Aleluia O som de apartamento O som de uma O som de multilinação E o som de um O som de multilinação